Dom Manuel Ferreira do Santos Júnior, Bispo de Registro, teve encontro com padres da Diocese nesta terça-feira. A jornalista Luciana Martins tem os detalhes. É a Rede Vida na Diocese de Registro. Eu converso agora com Dom Manuel Ferreira do Santos Júnior, que hoje participou de encontro com o clero, com lideranças da comunidade e também religiosas aqui em Registro. Dom Manuel, qual foi a pauta desse encontro de hoje? Que alegria ter a Rede Vida aqui conosco na Diocese de Registro. Foi intensa a nossa reunião de hoje, uma pauta grande. Trabalhamos a questão da pastoral indigenista, acolhemos o grupo do CIMI, que pôde mostrar um pouco a realidade dos indígenas aqui na Diocese de Registro. São muitas aldeias e por isso é importante trabalharmos esse tema. Trabalhamos o tema da sinodalidade, trabalhamos também... Cada padre apresentou a sua pastoral, aquilo que está à frente e assim todos juntos assumimos uma mesma missão, de evangelizar e de servir o povo do Vale do Ribeira. Uma manhã intensa de trabalhos. Uma manhã intensa, inteira, uma pauta grande, mas a gente sai alegre porque a igreja é a presença e a servidora do povo de Deus. Muito obrigada. Eu conversei com o Dom Manuel Ferreira do Santos Júnior, Bispo de Registro. O encontro também teve a participação de Dom José Luiz Bertanha, que é o Bispo Emérito de Registro. Luciana Martins para a Rede Vida de Televisão. Obrigada. Obrigada.